Música Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e fui pra ela Vem brincar com a Carol e se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela, se esconde na casa dela Bocàrão, Bocàrão, Bocàrão Jogando pra frente, jogando pra trás Música Na frente ela joga porrada, por certo e pra trás ela joga porrada Joga porrada, joga porrada, joga porrada do cozinha Música Vai te vai, vai te vai, vai te vai Essa é a nova do 2F, eu fiz pra tu e fui pra ela Vem brincar com a Carol e se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela, se esconde na casa dela Esconde, esconde, esconde nela Vem lá na casa dela Pucarão, pucarão Mete e vai, mete e vai Jogando pra frente, jogando pra trás Mete e vai, mete e vai Na frente ela joga porrada, você entra em pra trás Ela joga porrada, joga porrada, joga porrada, joga porrada, cozinha Mete e vai, mete e vai, mete e vai Vini Músicas É nóis, o terror do Youtube Pode crer? Pucarão, pucarão, pucarão Pucarão, 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 pucar